A Milton 50 é a cara do povo, resistência pra valer A Milton 50 é salvador de corpo e alma, resistência pra valer Salvador de corpo e alma, resistência pra valer Como eu queria uma cidade diferente, como eu queria ver meu povo bem contente Como eu queria não ver sofrimento e dor, como eu queria igualdade em Salvador Tô contra a máfia da saúde e do transporte, tô contra a máfia da corrupção e morte Eu tô vivendo num descaso por inteiro, minha cidade tá na mão do empreiteiro Chega de vender nossa cidade, chega de desmatamento e de calamidade Salvador de corpo e alma, pede coerência E quer a Milton 50, prefeito da resistência A Milton 50 é a cara do povo, resistência pra valer A Milton 50 é salvador de corpo e alma, resistência pra valer Salvador de corpo e alma, resistência pra valer